Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade Hoje estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade com os Bays El Carbex, um Bey de resistência e Diablo Nemesis, um Bey de equilíbrio Então, vamos à batalha 3, 2, 1, let it... kryququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququ Vamos lá. Primeiro ponto vai para Diablo Neblus. 3, 2, 1, let it rip! Vamos lá. E prizes! O vencedor é Diablo Nemesis por 2 a 0. Agora teremos a mesma batalha, só que em outra arena. E agora o Diablo Nemesis está no modo ataque. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1... Primeiro ponto vai para Diablo Nemesis. 3, 2, 1... O vencedor é Diablo Nemesis por 2 a 0. Então é isso pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clicar em gostei. Mas se você não gostou, explique porque para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso, tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima. Tchau. Tchau.